Olá a todos bom dia boa tarde boa noite nesse vídeo aqui a gente vai fazer um unboxing muito especial para mim é um SSD que eu comprei na China muito barato muito barato mesmo da marca Kingspec e bem sem muitos delongas aí porque todo mundo sabe que eu não gosto de vídeo grande então vamos lá e aqui ó é uma caixa tão pouco amassada mas bem falando de correios aqui é não tá não tá amassado só é é raridade vou abrir aqui e vocês verem a traseira da caixinha aqui do lado e aqui é bem bonitinho para o sinal é só bem isso só o SSD mesmo não tem nada aqui nada dentro da caixa e vamos tirar aqui é só o SSD não vem com pecinha nenhuma nenhum parafuso nem nada ele é bem bonito achei bem bonito é um preto fosco existem outras outras cores é mas aí vai depender aí de qual qual capacidade aí vocês forem comprar é eu comprei no AliExpress esse SSD eu comprei no dia 9 de julho e né eu tô pegando ele hoje no dia 6 de agosto é um dias úteis né excluindo feriados final de semana e tudo tá dando deu 20 dias úteis corridos que tá sendo muito rápido tipo parabéns aí né para os os Correios eles têm seu mérito aí agora porque de uns tempos para cá eles estão bastante ágeis né assim dizendo é compras internacionais estão chegando aí com muita rapidez eu paguei 137 reais nele muito barato com frete grátis e o frete utilizado é basicamente um padrão mesmo do AliExpress né que é o standard shipping e mesmo assim chegou muito rápido eu comprei ele igual falei né no dia 9 no dia 10 é a fabricante já me enviou o produto e lá eu gosto de comprar com as marcas oficiais mesmo igual se vocês pegarem meu outro vídeo da memória RAM da reino é eu comprei né pela loja oficial dela lá e recomendo vocês fazerem isso é um modelo de 360 gigas eu acho que vai dar para instalar muito jogo eu comprei ele para isso mesmo e o motivo deu né ter optado aí para o modelo e por importar né para o modelo importado tudo foi porque bem eu tava dando uma pesquisadinha aqui no Brasil e eu ia pegar um de de 240 gigas e onde eu iria comprar que seria no Mercado Livre o mais barato tava 220 tava com frete grátis mas eu acho que é benefício aí do que tem anos e anos que eu tenho conta ali e sem juros também mas né esse aqui foi o que 80 90 reais mais barato e com 120 gigas a mais então é isso aí é o que eu vou fazer o unboxing e depois eu vou fazer aí uma os vídeos aí de benchmark quando eu fiz aí o unboxing do SSD da Crucial é muita gente me pediu para poder fazer eu nem tava animado nem fiz para falar a verdade é os benchmarks mas com esse aqui eu não vou não vou pisar na bola com vocês eu vou fazer o benchmark sim vou colocar aí e também né mostrar aí como é que vai ser o boot aí dos jogos mas isso aí vão vão ser vários vídeos e a gente vai fazendo aí né nos próximas semanas nos próximos dias aí vocês é né dê uma olhada aí no meu canal para mais vídeos ok então é isso aí espero que tenham gostado deixem seu joinha compartilhe o vídeo e principalmente não se esqueçam de se inscrever para me dar mais mais incentivo aí a fazer vídeo para vocês ok então abraço a todos e fui E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma